Então vamos começar o nosso compilado aqui de sumo das 40 diárias do nosso Choro Divino. Será que vai dar boa? Será que não vai dar? Aquela expectativa sempre positiva, né? Ou não, que vai vir de boenas o Choro Divino? Claro que não, né? Mas enfim, vamos ver com quantos tiros que eu vou pegar, se a restituição vai ser boa ou não. E obviamente o objetivo aqui também é tentar pegar o máximo de Yuzuhir, que eu tô doido pra deixar aí a minha Yuzuhir 1-5-1-5 pra trazer vídeos dela de DPS. Eu queria pelo menos deixar 3-5-1-5 pra trazer mais vídeos dela, tá? Pra falar a verdade. E isso aqui, aqui não ajuda, vem 3 Junits. 3 Junits. Vamos rodar aqui. Vamos aqui pra estrela da expansão Celestial, que é o Grifo. E comenta aí, como que tá a sua Yuzuhir? A Yuzuhir, a Yuzuhir, as suas já ficou tudo 5, não está tudo 5, tá triste aqui. Nossa, 6 fragmentos, galera. 13 fragmentos, começamos no primeiro dia. Já com 16 fragmentos, ainda vou pedir no auxílio da legião. Começamos muito bem, tirando a parte da Yuzuhir. Nossa, que delícia. Pode vir Hipnus, pode vir SS. Pô, veio a Yuzuhir errada, né? Veio antiga. Fechou bem, fechou bem. Um Camus, que eu não preciso, mas um Hipnus. Tá delícia demais, galera. Então vamos pro segundo dia. Então vamos para o nosso dia 2. E olha só, o primeiro dia, nós ficamos com 18 fragmentos. E será que se continuar dessa vibe, a gente consegue pegar o Baneta com menos de 300 gemas, né? Então vamos lá para a nossa segunda rodada de diários aqui no banner do Shura Divino. Lembrando que eu ainda estou querendo aí a Yuzuhirra para a gente fazer mais vídeo dela, mas a GT não ajuda e apareceu um fragmento. Apareceu dois agora, apareceu dois agora. Fala sério. E aqui, eu vou começar a fazer daqui a pouco os vídeos dos meus primeiros full 5, né? Dos SS, que eu já estou enterrando alguns SS aí. Já quase ficando full 5. Ainda para a curiosidade de alguns jogadores, eu não tenho nenhum personagem de tudo 5. Inclusive, né? Trouxe até um vídeo de dicas para ter personagem de tudo 5. Eu vou deixar aí nos caras, caso vocês não viram ele. E o porquê que eu não tenho personagem de tudo 5. Lá estará explicado também. O porquê que eu dou essa manota, entre aspas, né? Mas é uma decisão consciente não ter personagem de tudo 5 aqui na minha conta. Dá para ter, mas optei por não ter. Então, fechamos aí com o borboletão na nossa segunda rodada. Vamos para a nossa terceira. Começando o nosso terceiro dia e eu nem apertei o botão para gravar, mas pelo menos eu percebi aqui. E dá para vocês verem como que foi aí os primeiros 10 tiros da gente. Então, veio muito bom. Quatro fragmentos, dois SS e um cano, né? Cano que eu quero muito aqui na minha conta. Então, bora aí para o segundo 10 da nossa terceira rodada de 40 diárias. Lembrando que no final do vídeo eu vou mostrar como que vai ficar o meu Shura e tal. Vou comentar um pouquinho mais com vocês o porquê da minha escolha também. E dois canos, cara. Aí já vi vantagem. Aí eu já vi vantagem, né? Porque o cano para mim é melhor do que o Shura Divino. Então, quanto mais cópias de cano, melhor. O meu cano está 2, 4, 5, 5. Então, tem muita coisa ainda para pegar ainda do meu cano. E fechamos com mais três fragmentos. Agora, resta saber se vai vir um S ou não para a gente, né? Vai vir um Shura também ou não. Obviamente, o Zuhiha não vem, né, galera? E o Zuhiha não vem. Vou ficar reclamando eternamente. Vamos para o quarto dia. Chegou o nosso quarto dia e vamos comentar um pouquinho mais sobre o Shura. Do que eu estou hypado, né? Achei o signo dele aqui, ó. Vamos aqui. Vamos ver se vai dar sorte. Vamos ver se vai dar sorte. O que eu gostaria muito de testar aí o Shura na minha conta, para falar a verdade, é porque a gente está naquele hype do Lune. Eu estou muito afim de testar aí alguma build com o Lune. E provavelmente, eu devo trazer aqui no canal alguma build, né? Sugerindo aí uma ou duas builds com o Shura Divino. Provavelmente, também deve ter o Shura e o Lune em alguma das capas. E talvez apareça aí o Lune em alguma outra vídeo aleatório também. Eu estou muito hypado para ver o desempenho que o Shura vai ter com o Lune, porque ele vai dar dois ataques em ar. Ele vai botar queimadura nível 5 muito fácil, só com um personagem. E ainda mais com o Shun MM. Então, cara, vamos ver se ele vai dar uma brilhada. Ih, ó, veio o Saga Maligny, hein? O Saga Maligny está quase ficando 5 aí na minha conta. E quais são os combos que vocês já testaram aí com o nosso amigo Shura Divino que vocês curtiram? Quem sabe aí o seu comentário também eu faço alguns testes e pode até virar aí conteúdo de live ou de corte da live aqui. Então, vamos para o quinto dia que esse aqui foi o pior dia de longe. Indo para o nosso quinto dia, vamos lá nas nossas 40 diárias aqui. Ver o que vai aparecer para a gente. Ainda estamos quase terão mais umas duzentinhas aí para receber mais um S garantido. E vocês repararam que o drop hit da Isurirra meio que, ó, falando, né? Apareceu, né? Uma Isurirra nessa parada toda. Todos estamos com 55 fragmentos, então ainda estamos com uma margem boa, né? De fragmentos. Matematicamente falando, era para eu fechar hoje com 55 fragmentos. Mas eu vou fechar com mais 55 fragmentos. Matematicamente falando, não porque eu deveria ter 55 mais 8. O 63 seria a média, mas aí o que acontece? Começa a parar de vir fragmento, né? Para a nossa alegria. Ah, eu estou pensando ainda se eu vou dar tiro até pegar na segunda-feira ou não. Isso aí eu vou ainda refletir, né? Hoje domingão. Ih, nossa, veio negativo. Ficou negativo. Dois fragmentos em 40 tiros. Nossa, ficamos negativos demais nesse domingão. Hipp total. Vamos ver se vai aparecer o S. Aí vem um Shiryu que eu não preciso. Já estou com os zapskill dele bem da hora. Esse aqui foi o pior, viu? Esse aqui foi o pior. Então vamos para o próximo dia, onde eu vou decidir em poucos minutos para vocês. Se eu vou dar tiro até pegar ou não. Finalmente chegou o último dia aqui para nós pegarmos os fragmentos do Shiryu Divino. Então, já pedi aqui a minha cota secundária. Não sei se durante a gravação do vídeo eu receberei alguma doação. Mas bora pegar aí o Shiryu Divino e depois fazer os zapskill. E mostrar o porquê dos meus zapskill no final desse vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar a cara do morro com o seu like. Pô, a sua inscrição. Se possível, compartilhar. Espero que vocês estejam curtindo aí esse compilado de sumos. E bora aí para o Shiryu Divino. Porque eu não dei o tempo de fazer a live hoje. Por causa que eu tinha que gravar esse vídeo e editar para postar no mesmo dia. Então, flopou a live quase, hein? Veio o Lune. Inclusive, o Lune que eu estou querendo testar muito aí com o Shiryu Divino. Vai ter na live o Shiryu Divino com o Lune. Pode garantir aí que a gente vai fazer, tá? E também, a live vai ser nessa terça-feira, tá? O último dia do banner. Se você está vendo esse vídeo no futuro. Ou ainda não deu o tempo da live acontecer. Compareça aí de duas às quartas. As lives sempre são feitas lá no canal Nem Lives. Link na descrição. Que é o meu canal aí no YouTube de lives. Então, vamos aqui no Capricórnio. Para dar mais sorte nos fragmentos. Porque tem muito fragmentos. Faltando ainda. 69 agora. Vamos lá, acerta esse bode. As Yuzuriha também que eu estou querendo muito. E a Yuzuriha que combina com o nosso Shiryu Divino também. Eu acho que combina. Eu não cheguei a testar, mas eu acho que combina, né? Porque ele dá... O que que o Hypnos neutraliza? A nossa Yuzuriha dá assistência. Então, por isso que eu acho que ela dá assistência. Bom, tem que estar aparecendo bastante essa aí, né? No nosso penúltimo dia. 72 fragmentos. Ainda falta muita coisa. Ainda posso pegar mais 3 fragmentos de restituição. E tem os baús vermelhos também, né, galera? Quando dá aqui uns 100 fragmentos. Vamos ver se eu... Ai, que triste. Vamos ver se eu abro o baú vermelho. Se não bugar no inventário. Tem muito, muito tempo que eu não abro o baú vermelho. Por causa do bug do inventário, né? E tem que ficar deletando o inventário. Não que eu estou gravando vídeo e tal. Mas como as nossas gemas não estão tão interessantes assim, né? Principalmente porque eu fiz aquele vídeo de pegar 300 fragmentos do Oneiros. No... Ai, flopou muito, minhas gemas. Flopou muito mesmo. Vamos lá. 76 fragmentos. Por enquanto, acho que vai vir zero agora. Porque antigamente eu dava 60 de cheiros semanalmente e tal. Às vezes sobrava ainda geminhas para fazer alguma troca limitada, né? Eu estava pegando, por exemplo, os upskills do cano de gêmeos. Aí, agora eu estou assim. Ou 60 na semana. Ou upskill. Mas até que o meu cano de gêmeos agora eu parei de trocar. Já deixei ele. Está 3, 4, 5, 5. Meu cano de gêmeos. Meu cano de gêmeos está legal. Está legal. Agora falta deixar ele 3, 5, 5, 5, 5, 5. Mas vamos pegar em cópias, né? Enquanto aparecesse cópia dele. Aí a gente... Deixei ele 3, 5, 5, 5. É, tipo que parou, né? Adivinha essa? A gente ficou feliz, né? Por causa que estava vindo bastante essa. Mas parou. Vida segue. Aquele tédio de ficar vendo isso daqui também. Um fragmento, cara. Um fragmento. Tão ódio quando vem esses um fragmento. Estava tão feliz no início desse sexto dia. E amanhã também, após a live, né? Que eu vou fazer. Aí eu devo gravar o meu veredito, né? Que vai sair aqui no gameplay. Do que eu achei do Shura e tal. Minhas impressões. Eu peguei alguns Shuras enfrentando. É... Eu não sofri muita dificuldade assim. Mas é aquele personagem que intimida. Sabe? Você sabe assim, se você não dá um jeito nele. Ele vai fazer você virar lenda. Ele intimida. Mas assim, eu não tive tantos problemas, né? Aconteceu de... Às vezes eu pegar ele com camos. Nossa! Quando está com camos. E como ele dá ataque em área. Ele ganha muito selo. Ele joga duplo tudo. Ele fica com cinco selos já na roda da 1. Fica muito fácil congelar ele. Embora o Shumim fique incomodando lá com a retirada dos selos e tal, né? Encontrei a build de gelo. Anda, vamos lá, gente. Vamos lá. Cadê os S? Cadê os SS? Parou, parou. A gente quer ver cartinha amarela. Cartinha vermelha. Brilho, né? Ó, três fragmentos. Pô, três fragmentos já... Já dá uma animada. Já dá uma animada. Mas a gente gosta de ver brilho. Se não vem brilho assim, as cartas brilhando. Olha uma nebulosa, cara. Nebulosa, não. Ô, galera. O que vocês pensam aí do nebulosa, hein? Vocês têm algum combo do nebulosa? Vocês jogam com nebulosa? Alguém tem uma dica, né? Pra jogar com nebulosa? Porque... Eu acho que ainda não tem nem upskill pra tentar inventar moda com ele também. Meu até, tipo... Tem... Será um, três, cinco, um? Será como é que tá as skills dele? Só sei que ele só tem uma skill nível 5. As outras tá bem me... Um, três, cinco, três. Não lembro como é que tá as upskills. Não lembro nem como é as habilidades dele. Pra falar a verdade. Cadê a Yuzuriha? Gente, veio um tanto de ar. Mas não veio Yuzuriha, mas veio quatro fragmentos. Aí a gente fica... É muito feliz com isso. Vamos ver se ele está no baú de fragmento, né? Vermelho. Eu espero que sim. Se não vir hip... Nós vamos dar 110. Que eu sei que não vai vir... Não vai vir... 10 fragmentos dele, né? Mas um fragmento que dá é... A gente economiza mais ou menos quatro gemas. A gente tem uma expectativa ainda que ele pode... Aparecer a carta dele inteira. Travei uma Yuzuriha. Ó, veio três fragmentos. Enquanto ainda não chegar lá, a gente tem aquela esperança. Que aí eu farm a amizade, pego mais uma cópia. E economizo um livro azul, porque... Um Yoguinha dourado. Meu Yoguinha dourado, acho que agora só falta o ataque básico dele. O que acontece? O Saksapuri tá vindo aí, né? E eu gostei mais do Saksapuri do que o Shuro. Mesmo que eu ache o Shura, possa ser mais meta e tal. Mas eu curti mais o estilo da gameplay do Saksapuri. Então vamos lá. Inclusive na live de amanhã, eu vou testar time de Shumimim, Luna e Artemis. Pra dar o feedback pra vocês. Qual que eu curti mais de utilizar. Talvez dá pra tentar montar três times, né? Vou montar dois times com cada um desses personagens. Né? Luna, Shumimim e Artemis. Sem o... Talvez eu faça até uma build sem o Monoshura, né? Mas só pra testar, ver como é que ele vai ficar. Mas não tive boas experiências até então. A 108. Vamos lá, vamos lá ainda. Mais uma tentativa. Veio duas Izuhirra hoje. Pelo menos pra gente tentar fazer a build 155, né? Da Izuhirra. Eu gostaria de tentar. Pô, mas isso é difícil, hein? Não é pra ficar vindo também zero fragmento não. Já tá abaixo de 500, hein? Eu tenho aqui esse diamante. Mas assim, você tem que... Eu penso que é menos 15 mil, né? Por causa do gasto de flores. Então tem seis mil diamantes. Então vou ter que dar aquela recuperada. Opa, abri o 113. Vamos ver só se o baú aqui vai abrir. Espero que eu não tenha que usar essas pétricas revestas em algum momento, né? Mas vamos lá. Esses aí são os fragmentos. Vamos ver se vai aparecer algum Shura aqui divino. Não apareceu. Não apareceu. De novo não apareceu. Apareceu dois fragmentos do Shura, hein? Apareceu dois fragmentos do Shura. Então vamos tentar de novo, porque veio dois fragmentos do Shura. Vamos ver se vai aparecer coisa a mais aqui interessante do Shura. Cadê? Churinha. Mais dois fragmentos do Shura. E é isso. Então vamos lá. Vamos pegar aqui a vibe. Ver se vai aparecer um fragmento dele aqui. Já vai estar bom. Veio nada? O que é isso aqui? Ah, isso que eu posso escolher o personagem. Então vamos lá dar os últimos tiros aqui no Shura. Se eu tiver 117, eu peguei ele. 117. Então, é isso. Vamos pegar aqui na nossa restituição. Ver quantos tiros que pegou nele. Ó, então foram... Foram bastante tiros, para falar a verdade. Deu 480 tiros. Eu diria que deu... Ah, com a restituição e tal, podemos dizer que diminuiu aí uns, sei lá, uns 70 gemos. Peguei aí com quase 400 gemos, é. Deu na média. Agora a gente vai invocar o Shura. Vamos... Vou fazer aquele corte básico dos up skills dele aqui. E vou mostrar para vocês como que vai ficar a versão final do meu Shura. Então, essa aqui vai ser a versão final do meu Shura Divino 4443. Uma build aí econômica. Eu vou fazer a live com essa build aqui, tá certo? Então, se vocês quiserem ver a live, o meu veredito, do que que eu achei do Shura, dá uma colada lá na live, tá? Vai ter vários gameplays, vários testes com ele. E o veredito vai sair amanhã para vocês. Se eu lembrar, se já tiver postado o vídeo, eu vou deixar aí nos cards. Mas vai estar aí no canal também o veredito dele do 4443, terça-feira à noite, no dia seguinte que eu postar esse vídeo de sumos, tá? Se realmente vai ficar faltando alguma coisa para o Shura ou não com esse up skill. Vai fazer falta aí esse nível 4, nível 5, que eu pretendo pôr ele, tá? No nível 5, tem aqui até um up skill de restituição. Aqui vai fazer muita falta aí essa skill aqui no nível 5 também. Vamos dar uma conferida, tá? Eu vou fazer agora os testes com ele. Vou jogar com vocês em live também, para deixar aí registrado, para vocês avaliarem isso tanto para quem pegou o Shura, para quem ainda não pôs o Shura, para quem quiser pesquisar sobre o Shura ou indicar para alguém, vai ter esses vídeos e a live aí no YouTube. Então é isso, galera. Essa aí foi toda a minha trajetória do meu compilado de sumos para pegar o Shura. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aí se você pegou ele ou não. Se você não pegou o Shura, por que você não pegou ele? E se você pegou o Shura, qual foi o seu up skill? O que você está achando dele? Deixe aí nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho